6 horas e 55 minutos, o MG Record está no ar e você vai ver na edição de hoje revista em presídio da região nordeste mineira, agora com auxílio de um equipamento de primeiro mundo. O scanner de corpo identifica a entrada de objeto ou substância ilegal de fora para dentro da unidade prisional. No Vale do Aço, polícia procura assaltante que mostrou a arma e ameaçou funcionários de uma farmácia na cidade de Ipatinga. No Vale do Rio Doce, maconha é apreendida na cidade de Mantena. A polícia procura por todos os laudos e num local que ninguém imaginava encontrou a sacola com a droga. Sabe onde? Eu te conto agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. www.facebook.com.br TV Leste MG Record